No episódio anterior de Dino Land Eu preciso fazer mais servo Pra vir pra cá também Ô servos Não acredito Não acredito, tem um problema aqui também Vou deixar bem aqui Seria uma boa eu esperar, mas Ô Você tá aqui comigo? Prontinho Agora você vai ficar aí Sem problemas algum Lana, eu vou fazer o caninho de você Blue Agora falta colocar as casinhas deles E também enfeitar um pouquinho mais pra ficar Show de bola Ô primo, e aí primo O que vocês acharam aqui, hein? Bom, eu vou ter que fazer algumas coisas ainda Eu preciso Terminar e tem montes Mosseguinhas aqui Que medo Depois eu vou ter que fazer uma estrada aqui Ligando tudo Uma estrada daqui até lá Tem que pegar ainda Como é que tá o sorriso? Como assim? Uai Tinha dois cavalos Aqui Mas Sorriso Sobrou só o sorriso aqui E ele tinha cela Eu lembro que tinha cela Eu acho que tinha deixado com o outro Você acabou Não Poxa E E você come alguma coisa? Não Tá Fique aí Deixa eu ver como é que tá o piteiro Se não é problema Ai, ai, ai Esses morcegos Deixa eu ver aqui Primo, tá cuidando bem dos piteiros, né? Tá cuidando do piteirinho Eu quero colocar mais um piteiro aqui Um só, né? Pra verdade É, pelo menos fica dois Eu tenho que dar uma mexidinha aqui Nesse lugar Porque eu sei que os piteiros amam voar Ficar preso em alguns lugares Será que eles Ele vai gostar? Ele tá tranquilo Tá de boa Vou pegar mais um amiguinho pra você, viu? E deixa eu ver como é que estão os raptors Porque os raptors Eu Deixei um Mas eu não olhei ele direito Fiz um lá Que que é isso? Oh, não Ah! Acertei sua praga Cadê você? Eu sei que ele tá aqui Cadê ele? Cadê você que me atormenta? Toda vez Fica andando por aí Atormentando Como pode ser invisível? Eu vou acertar você Ah, sim Jogou ali? Então você tá pra cá, né? Cadê você? Revela sua identidade agora Cadê? Ah! Tá pra cá Ah! Acertei você? Consegui acertar? Ai! Tô ficando ruim Deixa Eu não consigo O cara é bom Um dia você vai ver Um dia Ah! Não acredito Um dia você vai ver comigo Ah, se vai Ah, se vai Lana É o seguinte Quer que vocês saiam daí? Deixa eu quebrar isso aqui Vou pegar com isso aqui Vou pegar com isso aqui Aqui, ó Se eu conseguir quebrar Eu quero pegar aqui A sua casinha E deixar vocês lá no canil Bicho Bicho Oh, oh Ah! É assim que pega, né? Era muito mais fácil Vem cá, vocês Muito mais fácil Mas já que eu estou aqui mesmo Eu tinha coisas pra fazer aqui Olha só Antes de pegar minha mochila Que ficou no chão De novo Como é que está aqui? Roxy, cuidado Cadê vocês? Ih, ai, ai Você não é meu Tem comida suficiente Aqui pra você Que eu coloquei Mas Eu preciso te dar Comida eu Eu, entendeu? Eu mesma Bom Deixa eu ver como é que está aqui O funcionamento Lá vai eu Pegar Bastante carne Legal Ficou tudo pra lá Vacas Vem cá Uma vaca pelo menos Não Duas Três Deu Já é o suficiente Valeu vacas Vacas Licença Coleçança Que eu estou passando Vem, 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 vem A gente tem que alimentar Uns bichinhos aqui A gente tem que alimentar Vamos alimentá-los Oh, escutei sons aí Aqui Tem comida Pra você Yes Você não é meu? Ah Fih Você não está com fome, né? E você? Você está de boa Cuidado aí Vocês dois Logo logo Vou ter que vir aqui Então Tem jeito mesmo Ai Vou ter que pegar ali As minhas coisas Vamos Rocks Blue Go Esse buraco aqui Toda vez eu vejo Assim Eu quase que Caio E aqui Ele está crescendo Cada vez mais Cadê ele? Cadê ele? Não brinca Que ele morreu Não brinca Comigo Não brinca Sério Mesmo Ele morreu De fome Eu não deixei Feeder Aqui Ah Bom que Pelo menos Se eu for Spawnar Um outro Colocar outro De novo Para nascer Eu quero Que ele Nasça em outro lugar Um cercado Bem maior Que esse Ah Nem Os dinossauros Estão morrendo Não acredito Nisso Eu tenho que investir Logo em comida Para eles E aqui Rocks Blue Novo lar De vocês Os primos Estão Que estão Aqui É Primo Peraí Essas portas Estão erradas Deixa eu ajeitar Aqui Essas portas Aê Dá licencinha Deixa eu ajeitar Aqui Aê Pronto E tem mais uma Casinha de vocês Aqui Pronto Quem vai ficar Na casa Lugar de quem O problema É que eu não sei Onde está O meu negocinho Eu preciso De Ferro E o ferro Estava Naquele Outro lugar Que eu vou Agora pegar Está aqui As minhas coisas O ferro Estava tudo Aqui dentro Bora fazer Um desse Opa Fiz errado Fiz errado Não quero Isso aqui Peraí Colocar aqui Que fica muito Mais fácil Agora eu preciso De um Dois Três Beleza Um Dois Três Aí eu faço Dog Estilo Quem vai ficar Aqui Lana Lana Você vai ficar Aqui Tá Roxy Vai ficar Aqui E Blue Você vai Ficar Aqui Tá Bom Volta aí Para suas casinhas Vão para Casa Curtam aí O seu lugar Aqui Que é o lugar Onde vocês Irão Dormir E o primo Vai fazer Companhia Para vocês Tá Os primos Estão aí Eles querem Ficar junto Com vocês E tem Outros Tipos de Casinha Aqui também Tem até Isso aqui Olha que Da hora Eu preciso De um osso E de Isso aqui Para fazer mais Eu vou precisar De Um Dois Três Já está Feito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Eu preciso De sete Mais novos Cãezinhos Hein Vou colocar Aqui Precisar De dois Desse Para dar Sete E eu Preciso De osso Bastante Osso Aqui E agora Eu finalizo O dois Só dois Eu fiz Só dois Deixa eu guardar Aqui algumas Coisas Aqui dentro Isso aqui Eu não quero Eu não quero Entendeu Eu não quero E eu Tô Precisando De Mais Madeira Ah não Tem madeira Aqui Não Tem madeira Vou fazer Aqui Pronto Fiz Tudo Ih Eu fiz Um a mais Mas Tá bom Se aparecer Um cãozinho Aí Posso Até fazer Dois Cãezinhos Para ficar Junto Eu não sei Porque Olha Aqui É o quarto De vocês É o quarto De vocês Tá Colocando Aqui Mais um Aqui Pronto Só fechar A portinha Aí Vocês Podem Até Sair A vontade Aqui É só O quartinho De vocês Mesmo E depois Nossa Eu fiz Dois A mais Ai Esses sons Esses sons Que vocês Fazem Me dão Medo Pronto É Toda vez Que anoitece Toda vez Ui Ai Bom Agora Vou pegar Mais um Amiguinho Ali Para ele Ae Agora Eu enxergo Bem mais De noite Oh Mil Vezes Melhor Mil Vezes Melhor É tão bom Enxergar Como é que Tá o Crocodilinho Aqui Ah Tinha que Colocar Um nome Para ele Ah E também Tem O nome Do piteiro Eu quero Dar o nome Para ele De Tordo Eu tenho Que Colocar Uma Plaquinha Lá Para Lembrar Olha Lá Ele Cresceu Será Que Não Eu acho Que ele Vai Ficar Com Fome Eu Não Sei Espero Que Não Deixá-lo Aí Por Enquanto E Aqui O Piteirinho Piteiro Não Preciossar Uau Ele Tá Gigantesco Deixa eu ver Se eu consigo Montar Em cima Dele Preciossar Não Ainda Não Dá Você Não Aprendeu Não Aprendeu Mas Você Gostando Do celular Não Tá Você Tá Bem Alimentado Também Depois Eu Queria Ver Se eu Consigo Ampliar Aqui Ou Não Sei Se eu Vou Precisar Ampliar O Seu Cercado Mas Também Preciso Para Outros Dinossauros Bom Agora Essa Área Aqui Ficou Só Para O Portal Mesmo Para O Nether E Também Para Aquele Local Ali Fechar Isso Aqui E Agora É Só Subir Deixa eu Ver Eu Quero Mais Outro Lotô 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 Como é Que tá Aqui Ó Uau Era Isso Que eu Queria Mesmo Era Justamente Isso Deixa eu ver Aqui Se tem Mais Coisas Aqui Não Não Tem Outro Mas era Justamente Isso Que eu Estava Precisando Tcharam E como é Que tá O processo Aqui Dessa Outra Máquina Eu Tenho Mais Fósseis Aqui Para Colocar Tenho Bastantes DNAs Bastantes Mesmo Vou Colocar Aqui Algumas Coisas Nessa Mochila Que eu Estou Lotada Já Tá Lotado Aqui Já Nossa Preciso De Mais Mochila Porque Tá Lotando Muito Rápido Aqui Tente Ver Algum Dinossauro Repetido Para Já Deixar Ali Fazendo Esse aqui É um Titânis Será que tem Outro Titânis Tiranossauro Triceratops Estego Hum Não Ó Dois Titânis É Isso aqui Ó Vou deixar Aqui Esse tem 25% E esse aqui Tá com 75 Vai Completar Um A Outro Completa Terminado Terminei 100% Agora Vou deixar Um Pra cá Vou pegar Água Ixi Meu balde Tá cheio De leite Não Preciso De leite Será Que Será Que Dá Pra Colocar Leite Aqui Nos Nutrientes Ó Dá Mas Sumiu Meu Balde Você Pegou Todo Meu Balde Aí Não Vale Bom Agora Vou Precisar Fazer Mais Um Balde Consumir Balde 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 Aí Não Dá Já Que É Assim Eu Vou Dar Mais Nutrientes Posso Dar Esse Aqui Uau Esse Aqui Foi Bom E O Ovo Também Não Não Foi Tanto Assim Mas Também Surtiu Efeito Galinimus Uou Tem Muita Coisa Aqui Tá Vindo Muita Coisa Deixar Aqui Bom Agora Já que Assim Vamos Colocar Água Aqui Eu quero Colocar Muita Água Aqui Tá vazio De Água Eu Quer Aqui Tem Água Um Balde De Água Isso Mais Outro Balde De Água Eu Sempre Tenho Que Lembrar De Encher E Por Por Fim Mais Um Balde De Água Agora Preciso Esperar Olha Que Bonito Que Dinossauro É Esse Eu Quero Saber Que Dinossauro É Esse Fica Tão Bonito Aqui 60% Vai Demorar Mais Um Poquinho Eu Tenho Que Ver Como É Que Tá O Funcionamento Aqui Colocar Todas Essas Terraiadas Pra Cá E Mais Dinossauros Aqui Esse Aqui Foi O Que Terminou Ficou Com 0% Eu Não Sei Por Que Deu 0% Isso Aqui Por Que 0% Qualidade Muito Ruim Ó Esse Que Terminou É Diferente 100% Esse Que Deu 100% Isso Significa Que Eu Já Posso Utilizar Isso Aqui Tá Beleza Depois Eu Vejo Quanto É Isso Mas Já Tô Achando Que Muitos Dinossauros Tem Bastante Tem Mais Aqui Pra Gerar Tem Tiranossauro E Tem Tiranossauro Deixa Eu Ver Esses Dois 50 Mais 75 Eu Não Preciso Disso Tudo É Precisava De Menso Vou Esperar Um Poquinho Gerar Uns Outros Aqui Eu Tô Vendo Que Vou Precisar Fazer Mais Dessa Máquina Aqui Porque Uma Só É Muito Pouco Tem Que Ficar Toda Hora Pegando Aqui Colocando Aqui Pegando Colocando É Canseira Bom Deixa Eu Sair Aqui Agora É Hora De 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 Mais Um Piter 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 Eu Quero Até Ver Como É Que Vai Ser Ele Aqui Ih Tá Com Frio Vou Colocar Aqui Bastante Tocha Agora Sim Ele Vai Processar Eu Acho Que Ele Nasceu Nasceu De Uma Cor Difer Ente Lindo Agora Sim Tordo Deixa Colocar Aqui Tordo Senão Eu Vou Esquecer Tirar Essas Ih Deixa Essas Tochas Aqui Tordo Tá Quem Mora Aqui É O Tordo Uai O que Aconteceu Por que Que A música Tá Com Fome Assim Hein Você Comeu Hein Deixei Bastante Comida Isso Quem Dera Se Desse Colocar Essa Comida Aqui Eu Acho Que Vocês Iriam Prejudicar Né Ó Tem Uma Vivi Ali Pra Vocês Façam Bom Uso Da Vivi Tá E Agora Eu Tenho Que Fazer Algumas Coisinhas Aqui Como é que faz Pra fazer alguma coisa Bem legalzinha Aqui pra vocês Hein Poderia Deixa eu ver Olha isso aqui Que eu vou fazer Pra vocês Aqui Hum Isso aqui é muito Bonitinho Aqui Vocês Podem Vir Aqui Subir Deixa eu ver Aqui Não tá Tão Legal Assim Não tá Tão Legal Não Vocês Vão Poder Vir Aqui Subir Pra cá Tava Pensando Talvez É Algo Mais Bonito Já Sei Da Mesma Forma Que eu Fiz Ali Vou Fazer Aqui Também Ó É um balanço É um balanço Não É um pau Que está ali Deixa eu ver aqui Fecho pra cá Aqui Pronto Ficou Show Ficou Como se fosse Não ficou Com um balanço Não é um balanço Mas é justamente Pra que vocês Possam subir aqui E ficar Aqui em cima Que eu sei que vocês Devem gostar Aí eu tava pensando Sabe o que? Em vez de fazer Desse tamanho Poderia Diminuir Aqui Quebrar Isso aqui Pelo menos De dois Aqui Olha Pra cá Aê E eu posso Fazer também Do outro lado Deixa eu fazer Aqui desse outro lado Só que aí eu vou Fazer diferente Vou fazer um aqui Aqui em cima Poderia colocar mais Alguma coisa aqui Pra vocês subirem Quê? Ah? Peraí Uai Você mudou de cor? Mas Não Aquela outra cor Era mais bonita O marronzinho Não Eu quero O marronzinho Por isso que É como se vocês Tivessem Feito Parceria Um com o outro Ai o mais Mais forte É esse Do bioma E você se transformou Por isso Que eu escutei Duas vezes A mesma música Na Bom Então é isso Agora eu já Enfeitei Fiz algumas coisas Lá no canil Terminei Também dei uma Mexidinha aqui Poderia fazer alguma coisa Bem melhor Bem mais bonita Preciso de algumas Ideias bem legais E também E agora Eu preciso Fazer outros Dinossauros Eu queria muito Investir Naqueles outros Dinossauros Diferentes Geneticamente Modificados